Olá, crianças! Tudo bem? Eu estava com a saudade imensa de todos vocês. Sou a professora Isabele e nesta semana vamos dar continuidade à história do Grufalo. Lembram que a professora Andresa contou ontem? Pois bem, nós vamos continuar com essa aventura sobre os poderes da imaginação. Mas antes eu vou pedir para vocês ficarem numa posição bem confortável, porque nós vamos alongar o corpo, tá bom? Afasta aí se tiver algum objeto, algum móvel, porque vocês vão precisar esticar as perninhas, estica para frente, deixa o pé bem para cima e tenta com a sua mãozinha encostar o máximo que você conseguir. Conta até cinco. Um, dois, não pode dobrar o joelho, tá? O joelho tem que ficar bem reto no chão. Três, quatro, cinco. Muito bem, descansa. Agora você vai abrir um pouquinho a sua perna e dobrar essa outra e vai fazer a mesma coisa. Segura na ponta do pé e sustenta por cinco segundos. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora a mesma coisa só que com a outra perna. Estica bem muito, dobra a outra bem juntinho aqui, ó, do corpo e segura. Não dobra o joelho, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. Relaxa. Agora vamos alongar os nossos braços. Estica ele, ó, faz assim, junta as mãozinhas e estica o máximo que puder para frente. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, ó, sobe. Não dobra o cotovelo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Vai agora para o lado, ó. Inclina o corpinho, continua o braço reto. Inclina o máximo que você puder com a coluna reta. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, ó, a mesma coisa para o outro lado. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Relaxa. E agora nós estamos bem calmos e bem concentrados para continuar conversando sobre esse personagem incrível que é o grúfalo. Bom, na história que a professora Andresa contou, alguns animais participaram daquele diálogo, não foi? Eu quero saber se vocês lembram quais foram esses animais. E eu vou dar algumas dicas. Bom, o primeiro é uma ave. Tem bico, asas e faz assim, ó. Uh, uh, uh. Já adivinharam? Muito bem, para quem disse, a coruja. Coruja. Vamos ver a imagem da coruja aqui, ó. No slide. Que legal! Uma coruja. Bom, o próximo animal, ele, vamos pensar, rasteja, rasteja e faz assim, ó. Eu ouvi cobra? Muito bem, vocês estão espertos. Olha aqui, ó. A cobra, ela não tem pele, ela rasteja e tem o corpo coberto por escamas. O próximo animal, vamos já, tem as orelhas redondas e grandes, bigodes bem compridos e faz assim, acertaram! Para quem disse, eu vou até me transformar no, no ratinho. Ah, ele também participou da história. O próximo animal, vamos pensar. É um pouco difícil, por isso eu preciso de atenção. Tem as orelhas pontudas e compridas e um rabo bem peludo. E faz assim, ó. Não conseguiram adivinhar? Eu vou dar mais uma dica. Ela é prima do cachorro. Parabéns para quem disse a raposa. Olha só como ela é bonita no slide, gente. Muito interessante, não é? Todos esses animais conversaram de alguma forma com o grúfalo. Agora que já sabemos algumas características desses animais, sabe o que nós vamos fazer? Conversar sobre a escrita de cada palavrinha deles. Por isso, vamos lá aqui nos slides para a gente conversar. O primeiro animal que falamos foi a coruja. Olha só. Começa com a letrinha C e termina com a letrinha A. Quantas letras tem a palavra coruja? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letrinhas. E quantas partes essa palavra é dividida? Vamos bater palma para a palavra coruja? Co-ru-ja. Três partes. Muito bem. Vamos agora para a próxima palavra. Também é o animal cobra. Olha que interessante, crianças. Cobra também começa com a letra C, assim como coruja. Também termina com a letra A. Mas significa uma outra coisa, pois sabemos que coruja é um animal e cobra é outro. Cobra tem uma, duas, três, quatro, cinco letrinhas. E quantas partes? Vamos bater palma para elas? Para quem quiser, também pode pensar assim. Quantas vezes a nossa boca abre quando falamos a palavra cobra? Co-bra. Duas vezes. Qual é a maior palavra? Coruja. Tem mais letras, não é? Vamos para a próxima palavra. Olha só. A palavra rato. Olha o som. Rá, rá. Começa com a letra R. E termina com a letra O. Rá, tó. Rá, tó. Duas partezinhas, não é? Ou seja, duas sílabas. Quantas letras? Uma, duas, três, quatro letras. A próxima palavra também começa com a mesma letra. Estão lembrados? Vamos ver qual é a próxima palavra. Raposa. Rá, pô, zá. Que letrinha é essa? R. Termina com a letra A. E quantas partes tem a palavra raposa? Rá, pô, zá. Três partezinhas. Qual dessas palavras é maior? Muito bem para quem falou raposa. Ela tem seis letras, enquanto o rato tem quatro. Portanto, seis é maior do que quatro, não é mesmo? E por último, vamos estudar sobre a palavra que é o personagem principal da nossa história. O grúfalo. O grúfalo começa com a letra G. G de Gabriel, G de Guilherme, não é? E termina com a letra O. Quantas letras tem a palavra grúfalo? Vamos contar juntos? Eu quero ouvir vocês aí contando, tá? Junto comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ufa! Que palavra grande! Sete letras. E quantas sílabas? Vamos bater palma? Grúfalo. Três sílabas. E aí? Conseguiram entender a letra inicial, a letra final, a quantidade de letras e a quantidade de sílabas? Para isso agora, nós vamos precisar que vocês peguem o que a professora Andresa solicitou ontem. O alfabeto móvel que veio no seu caderno Turbine o Conhecimento. Quem não conseguiu adquirir esse caderno ou ainda não cortou as letrinhas, não tem problema. Em um outro momento faz. E nós vamos agora montar. Então, volta para cá que a gente vai sentar. Nós vamos montar a palavra coruja. Lembram sim as letrinhas que são formadas. A letra inicial a gente já viu, né? C, C, coruja. Começa com a letra C. Olha aqui. Procurem aí no seu alfabeto móvel a letra C. E agora a próxima letra. A letrinha O. Olha ela aqui. Coruja. C com O. Agora, RU. O R. Aquela mesma letrinha do início da palavra raposa e rato. Co. RU. U. A vogal U. Coruja. Procurem o J aí no seu alfabeto. Olha só o J. Parece um cabinho de guarda-chuva. E por último a letrinha A. Aquela O. Que sobe, desce e tem um tracinho no meio. A letrinha A. A primeira do nosso alfabeto. Pois bem. E agora, crianças? Nossa aula está chegando ao fim. E hoje fizemos muitas coisas, não foi? Relembramos os animais da fábula do grúfalo. Também conversamos sobre cada palavra desses animais, a sua escrita, a quantidade de letras. E por fim, ainda brincamos com o alfabeto móvel. Mas agora vamos nos despedir. Mas enquanto vocês ficam aí com o seu alfabeto, eu vou ficar aqui, sabe o quê? Tentando montar o meu nome. Olha só, tentem aí com a ajuda de algum adulto pegar essas letrinhas, aproveitar que está aí em contato com elas, para escrever o seu nome, tá bom? Um beijo, crianças. Tchau, tchau. Até a próxima.